Boa noite, galera! Boa noite! Galera, a gente tem uma notícia muito boa aí pra compartilhar com vocês. É assim, é um... Um evento que tá... Não, amor, não é do evento, a gente vai falar primeiro da nossa viagem. Galera, é o seguinte, é... Hoje a gente mora em Sorocaba, né? Quem nos acompanha, quem nos conhece há mais tempo sabe que a gente mora aqui em Sorocaba. Já faz dois anos, né? Vai fazer dois anos? Em abril, dois anos. E a nossa filha já tá morando aqui, tá casada, né? E o Leonardo também vai casar também. E a gente vai... Sair de viagem. É, não é nem uma... Não é nem uma viagem, a gente vai fazer um tour. A gente vai morar na Kombi por um tempo. Isso, a gente vai morar na Kombi por um tempo aí. Então, a gente tá aí na fase de preparação, né? É, e... Toda essa manutenção que a gente fez na Dória agora recentemente, tudo que a gente melhorou nela, foi em função desses planos já, que a gente já vem planejando isso há algum tempo, pelo menos, né? Isso. E nos preparando também financeiramente, nos preparando na questão de trabalho na estrada, nos preparando psicologicamente também pra estar longe dos filhos, né? É, é. Afinal, é, vão ser... a gente acredita que bastante tempo, né? É, a gente não tem uma data exata. Isso, a gente só tem prazo pra... Mas, a gente, como a gente costuma dizer aqui em casa, pode durar dois dias, três dias, um mês, dois meses, três meses, um ano, tudo depende. Dois anos, três anos? Três anos. Tudo depende de como a gente vai se virar. Isso, como a gente vai se virar na estrada e se tudo ocorrer certo, der tudo certinho, a gente dura mais. Se não, a gente pode sair hoje e voltar amanhã. É verdade, né? Não se sabe. Então... Nossa, falou tudo agora, hein? Não é? Tá aprendendo. Então, galera, é isso. Essa é a notícia que a gente quer compartilhar com vocês, que... A gente tá tentando subir alguns vídeos, porque a gente tá sem notebook, na verdade, né? Então, a gente tá postando muito no Instagram, porque o Instagram é mais prático pra gente, se usa só o celular. Mas, na medida possível, a gente vai tá mostrando tudo pra vocês aqui, por onde a gente passar. A gente ainda não tem o roteiro definido também. Não, também não. Mais ou menos, né? É. Só que a gente vai deixar pra falar sobre o roteiro mais pra frente, né? E uma outra notícia é que a gente tava programando um encontro aqui, como se fosse um encontro de despedida mesmo, aqui na cidade de Sorocaba. E aí, combinou que o Dirceu, lá, o presidente do Kombiclube Sorocaba, vai fazer um evento agora no mês de fevereiro, nos dias... Do dia 12 ao dia 16, que seria o carnaval. Mas, como não vai ter o carnaval, as pessoas disseram que o feriado permanece. Então, é... Não vai ter carnaval na rua, ninguém vai sair pulando. Mas... Mas vai ser na Estância Primavera, novamente, é onde a gente fez aqui no ano passado, né? Que aconteceu dois eventos no ano passado. É um lugar muito grande, só vai ter 30% da capacidade do lugar. E olha que lá cabe gente, hein? Não, o lugar é enorme. É enorme, é muito grande, gente. É muito bom, muito bom mesmo. Você pode achar que a gente não tá preocupado com o coronavírus, com alguma coisa desse tipo, mas sim, acho que todo mundo tem que tomar os seus cuidados. O evento do ano passado foi um sucesso, né? Foi. Foi maravilhoso. Então, a gente vai tá deixando aqui o telefone do Dirceu, pra você tá fazendo a sua descrição, pra você tá pegando todas as informações sobre o evento. E eu espero que você vai lá pra se despedir da gente, pra poder compartilhar desse momento tão feliz na nossa vida. É, é isso aí. A gente se preparou tanto pra isso, gente. E tá chegando. Tá chegando da hora. É aquele friozinho na barriga, mas tá chegando. É verdade, galera. Então, vem aí festejar com a gente. Traga sua máscara, traga o seu álcool em gel. O lugar é bem amplo, tem espaço pras crianças se divertir, tem espaço pros adultos se divertir. E pensando nisso, a gente montou um vídeo todo especial aí do evento do ano passado. E a gente espera que você goste, que a gente vai tá compartilhando isso com você. E aí? E eu espero que vocês venham, viu, gente? A gente não pode ficar se abraçando, se beijando, mas a gente quer muito que nossos amigos estejam lá com a gente pra dizer a nossa despedida, vai? Sim. Pode dizer uma até logo. É, uma até logo. E agora assista o videozinho que a gente preparou aí. Beijinho. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau.